O pitbull vai pegar a gatinha, assista até o final Primeira vez que ele chegou perto da gatinha, família Meu Deus do céu, já estava apreensivo, família O pior aconteceu, e agora? Presta bem atenção nos próximos segundos Todo cuidado é pouco, família Meu Deus do céu Ah, enganei vocês, né, família? Olha aí, ó Vocês acharam que o pitbull tinha mordido a gatinha, né? Mas não, eles viraram amigo, família Olha que interessante, olha que legal Eles aí no quintal Um cheira no outro Anda pra lá e pra cá Todo cuidado é pouco, claro, né? Você tem que cuidar, você tem que ficar vendo Eu já tinha colocado eles próximo um do outro Eu já tinha tomado todo cuidado E hoje você vê eles aí, ó Um perto do outro, no quintal Brincando Mas todo cuidado é pouco, família Pitbull só tem a fama de assassino Só que eles são muito educados Muito carinhosos Eles precisam de atenção De carinho, de passear com ele Olha a cara dele, ó Só tem cara de bravo Mas é um bebezão, família Fica com Deus aí, ó Fica com o vídeo Dá amor pros seus bichinhos aí Pros seus filhos de quatro patas Que eles são tudo nas nossas vidas Que eles são tudo nas nossas vidas, tá, família? Deus abençoe vocês Tamo junto Curte o vídeo Compartilha pros seus amigos E mostra que Pitbull não é assassino É o jeito que você cria, família Valeu Abraço Fui Tchau, família Fica com Deus Até o próximo vídeo Não esqueça de seguir lá na página Lá no Facebook No Instagram E no Youtube Até o próximo vídeo, galera Tchau